Solidão, foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho, foi ilusão Porque não é meu o seu coração Alguém roubou de mim o seu amor Me deixando nessa certidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Olha aí, sensacional esse menino Carvalinho, dando mó show de bola O programa volta em Perena nessa terça, Mauro, eu queria bater um papo antes de ir pro comercial Como é que tá o projeto teu de São Paulo? Olá, como é que tá aqui? É verdade, estamos com o projeto da Viver de Poupa Quem tá fazendo o arranjo das minhas músicas em São Paulo é o Nilton Manhãs Que faz os arranjos do Zé Capagodinho, do pessoal do Fundo de Quintal As músicas já estão arranjadas Falta só aí pra São Paulo agora colocar voz Nós estamos esperando mais alguns detalhes aqui Inclusive de patrocínio, né? Já estamos nos filmando no momento aí, né? Como eu falei, agradecer mais uma vez O secretário de Cultura César Souza Ao Marcos Caneta Que movimentou tudo isso também Ao Rogério Do Grupo Zasco, o irmão dele Luiz Antônio Enfim, tem uma série de pessoas Que estão me ajudando nesse projeto O deputado César Júnior? César Júnior César Júnior Ele teve no meu programa já faz dois anos Aliás, com certeza vai ser o futuro prefeito de Florianópolis É, vamos, então sei Com certeza vai ser Então tá bom É isso aí, vamos um rápido comercial Voltamos daqui a pouquinho Com o Carvalhinho encerrando o programa, não Sai daí, hein? Voltamos já já Casas das películas Películas, filmes, espelhadas, metalizadas, semibrindadas Transparentes, jateadas e coloridas Atendemos também colocação em residências e estabelecimentos comerciais Eu disse, casas das películas Avenida Roberto Leal, número 1, salas 2 e 3, Barreiro São José No telefone 3240-0207 Restaurante e pizzaria Naipe O melhor buffet aquilo da região No almoço, servimos variada opção de massas e saladas Acompanhadas de grande variedade de carnes assadas na brasa Qualidade e zelo no preparo da sua alimentação E atendimento diferenciado Fazem do restaurante Naipe a melhor opção de almoço Em todos os dias da semana De terça a domingo, abrimos também à noite Servindo variado cardápio de pizzas e calzones Preparadas em forno a lenha Todos os tipos de lanches e as mais deliciosas porções Restaurante e pizzaria Naipe Rua Cláudio Antônio de Souza Sem número, bairro Cobra Sol 2, São José Teleentrega 3259-3381 A maior rede de clínicas odontológicas do estado Resultados rápidos Técnicas avançadas e seguras Realizadas por especialistas e professores Ótimos resultados para você Rede CIPO Marque sua consulta É isso aí, estamos de volta com o programa Valter Pereira Nessa terça maior Sempre aqui na Prime TV Que é melhor pra você Eu gostaria de mandar um recado ao telespectador Me assiste aí há seis anos no ar Mandava que escrevesse pra mim uma mensagem no meu e-mail Meu e-mail está embaixo ali Mandava falando alguma coisa Alguma coisa importante Alguma coisa que não seja do programa Mas falasse alguma coisa interessante Mandando pro meu e-mail A gente podia até ler aqui Se a pessoa autorizar o nome A gente coloca o nome aqui Na próxima semana Mande no meu e-mail Alguma novidade Alguma coisa que você pensa em falar Pensa em comunicar Com alguém e não consegue Não consegue porque você não está na mídia Não está na televisão Mas escreva pra mim Programa Valter Pereira O meu site está embaixo ali O meu e-mail Escreve no meu e-mail O que você acha disso daqui Mas mande Mande escrito direitinho Nomes Autoriza a gente a falar no ar Não Mas não vou dizer o nome aqui Uma pessoa assim Acho que deve ser dessa forma Você acha que o Brasil está governado Está sendo governado muito bem O governador O prefeito Sua rua Sua cidade Mas manda escrito pra mim No meu e-mail aí Sinta vontade Pode colocar Você acha que Você acha que você tem vontade Valter Pereira Seis anos no ar Seis anos no ar E a segunda semana de abril A Páscoa Não esqueça Daqui a pouco Chegamos perto da Páscoa Acabou o carnaval Começou a Páscoa Tá bom Vamos trazer aí o super Carvalhinho Pra encerrar o programa Nessa terça maior programa Valter Pereira Ou vamos pro topo comercial Não Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Pode vir pra cá Vem pra cá Muito obrigado por ter vindo Meu menino Sucesso pra você Para que você implaque Aquele projeto sensacional Que eu quero torcer Por você aqui Vem você lá no Vem você na A rede nacional Porque se é a rede nacional Que é nacional Aliás eu quero agradecer a você Porque você sempre convida Aliás o seu convido Eu sempre costumo dizer É uma ordem Não é uma ordem Porque essa questão Tá sempre aqui Antes de encerrar o programa Gostaria um abraço A Floripa Nossa querida Florianópolis 285 anos Um abraço aí Ao pessoal que mora aí Que tanto produz Nessa cidade Essa cidade Pujante Essa cidade gigante Que tá ficando Não quer caber Mais ninguém Dentro da cidade Porque todo mundo Quer vir pra Florianópolis Viajei pro Nordeste Uma época Aí eu pensei Eu quero conhecer Florianópolis Porque diz que Florianópolis O Sul É primeiro mundo Falei que nada Não é nada disso não Acho que vocês são muito modestos Aí o trânsito Vai ficando difícil O trânsito vai ficando difícil Eu vou fazer Que nem um dentista Lá meu amigo Vou comprar uma bike Daquela E vou Entrar em forma E vou andar de bicicleta Eu vou fazer isso Não tem mais jeito Tá bom? Agradecimento ao Rodrigo Barreto Que participou com a gente O pessoal do teatro A Anja O Eduardo O Márcio Que veio aqui falar do teatro Ao meu maestro Lá em cima O Super Super Marcondes Machado Dona maior Show de bola E o meu 3 em 1 Aqui O nosso maior câmera do mundo O Super Jeff E o Cavalinho Encerra o programa Nessa terça Maior programa Valter Pereira Voltamos na próxima terça-feira Se Deus quiser Fique com Deus Até lá Pode ser que eu não veja esse dia chegar Onde quer que eu esteja Algo em mim vai vibrar Esta espera incansável Desta paz tão cansada